Olá, consultores, muito bom dia. Aqui é o Charles, passando para responder a mais uma pergunta da nossa série de perguntas e respostas lá do grupo de mentoria, o próximo grande salto da consultoria empresarial. Quem fez a pergunta foi o Deilson de Vitória, no Espírito Santo, Deilson Pereira, e perguntou o seguinte O que o consultor precisa saber para atuar com maestria sobre finanças, legislação e tributação? Então, olha, eu creio que é importante, antes da gente entrar no ponto central da discussão aqui entender o que é o conceito de maestria, e eu vou te dizer o que é que maestria significa para mim, tá? Para mim, para mim, eu, Charles, considero que maestria, ela está presente ali quando você resolve um problema com elegância, rapidez e efetividade. Isso é que é maestria. Então, por exemplo, se você trancou o seu carro com a chave dentro, chegou o chaveiro lá, e em 10 segundos ele conseguiu abrir o teu carro e te devolver a chave do carro sem precisar quebrar o vidro, por exemplo, né, do seu carro pô, ele foi, o cara conseguiu fazer isso com muita maestria, porque ele resolveu um problema ele foi elegante, não quebrou o vidro do teu carro, e foi muito efetivo porque te devolveu a chave ali na sua mão então, isso é maestria. Vou te dar um outro exemplo aqui, colega consultor, cara que é muito bom em finanças especialista no segmento automotivo, e foi para uma oficina, atendeu uma oficina lá ele chegou para o dono e disse, olha, cara, você está usando aqui o seu regime de tributação para venda de peças e para prestação de serviços o que que acontece? No mesmo CNPJ está onerando a tua carga tributária vamos separar isso aqui em dois CNPJs o resultado disso para o cliente foi uma economia de 10 mil reais por mês imagina o quanto significou para esse cara, né, o resultado desse trabalho de consultoria então assim, o trabalho que foi muito elegante, uma solução muito elegante simplesmente separar ali o peças e serviços do, né, em dois CNPJs diferentes ele foi muito efetivo, porque gerou um baita do resultado para o cliente e num processo que basicamente demorou o tempo de criar o CNPJ e deixá-lo ativo uma simples ali, atividade burocrática, um protocolo burocrático então, cara, esse tipo de mentalidade é que você tem que ter na hora de definir o que é que você vai estudar eu vejo muito especialista primeiro indo buscar, sabe, mil livros para tentar se tornar um super especialista num determinado assunto, para depois ir procurar no mercado uma colocação, uma utilidade para aquele conhecimento dele está errado, você tem que fazer o caminho contrário você tem que primeiro ver qual é o problema que você quer resolver o mundo está infestado de problemas e as empresas não são diferentes estão infestadas de problemas e você tem que percorrer esse caminho você tem que primeiro ver qual é o problema que você quer resolver dentro dessas áreas, que são as áreas que provavelmente você mais domina ou você mais tem interesse e depois ir buscar as ferramentas certas para resolver esse tipo de problema eu vou te dar um outro exemplo aqui nós temos aqui na OICS um programa que chama Empresas Aprendentes é um programa que está disponível para todos os nossos alunos nossos alunos podem ministrar esse programa e o que é que acontece? é um programa de gestão estratégica, planejamento estratégico organização de empresas, organização de todas as áreas os quatro pilares, empresa como pirâmide quer dizer, a gente trata de tudo no que se refere a planejamento estratégico e aí eu te pergunto o seguinte o aluno precisa ser um especialista, um super conhecedor uma enciclopédia ambulante sobre a obra do Michael Porter por exemplo, ele precisa ter lido toda a obra do Michael Porter toda a obra do Parralade para poder fazer esse tipo de atendimento não, ele precisa simplesmente dominar as ferramentas as 17 ferramentas que estão lá colocadas dentro da solução Empresas Aprendentes então o cara só precisa dominar aquelas 17 ferramentas e aplicar dentro da empresa ele vai fazer um excelente trabalho vai gerar transformação para o cliente vai gerar resultado, sabe? então assim, o que eu vejo é que muita gente anda no caminho contrário o cara quer primeiro se tornar uma enciclopédia ambulante para depois ir procurar resolver um problema isso está errado o que você tem que fazer é primeiro ver qual é o problema que você quer resolver para o seu cliente e depois ir buscar as ferramentas que vão te dar suporte para resolver esse problema então se você quer atuar na área tributária a sua proposta de valor pode ser o seguinte olha, como a revisão da sua área tributária pode te garantir uma redução do seu recolhimento isso seria uma proposta de valor e aí você vai pesquisar só aquilo que te auxilia para resolver esse problema então na área de finanças o que é que um cara que vai atender na área de finanças pode oferecer como proposta de valor para o cliente? o empresário sonha com a redução de custos e aumento de faturamento isso aí é a dinâmica diária a rotina diária do empresário é essa daí então qual seria uma proposta de valor que você poderia fazer? como reduzir os custos da sua empresa trabalhar com mais eficiência menos esforços e lucrar mais beleza, uma excelente proposta de valor aí você vai procurar que ferramentas lá na literatura ou de repente até um curso um treinamento, uma formação você faz focado nessa solução então pare de fazer o caminho contrário faça o caminho certo deixa essa história de querer ser uma enciclopédia ambulante estudar o mundo inteiro se você pegar essas áreas mesmo que você falou aqui, Deilson se você estudar cada uma dessas áreas 40 anos daqui a 40 anos, quando você terminar de estudar terão outros 40 para você estudar mais de conteúdo porque são universos imensos cada área dessa então não é isso que você tem que fazer você tem que primeiro pensar na sua proposta de valor qual é o problema que você quer resolver o que é que você quer fazer pelo seu cliente que vai deixá-lo satisfeito com o seu trabalho e aí sim, procurar as ferramentas certas para fazer isso acontecer beleza? então eu espero que a resposta tenha sido adequada espero que o vídeo tenha sido útil muito obrigado por assistir um grande abraço e até a próxima e até a próxima